Queridos irmãos, com alegria e gratidão ao Senhor, retornamos compartilhando esses salmos messiânicos. Nosso encargo para hoje é compartilharmos a respeito do salmo 8, conforme foi anunciado, que tem como tema, então, o homem como representado pelo Senhor Jesus e o assunto do mundo por vir no salmo 8. Então vamos fazer a leitura desse salmo e entregarmos esse tempo ao Senhor. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazerem mudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ainda, vamos ler mais um texto, na epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 2, um dos lugares, na verdade o mais amplo, onde esse texto parte do Salmo 8, Hebreus capítulo 2, vamos ler a partir do verso 5, de 5 a 8. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, entregamos a Ti esse tempo de comunhão na Tua Palavra, confiando, dependendo e esperando absolutamente nas provisões do Senhor. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e também ilumine a Tua Palavra, para que possamos receber um falar pessoal, íntimo e também coletivo do Senhor a nós nessa noite. Por isso, por Tua misericórdia e fidelidade, nós entregamos ao Senhor esse tempo, suplicando Tua unção, Tua direção em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, nós então fizemos uma pausa nesse assunto dos salmos messiânicos no final do ano passado. E nós já estudamos alguns salmos. O salmo 2, o salmo 16 e o salmo 22 em duas etapas. Então foram até agora quatro mensagens sobre esse tema dos salmos messiânicos. Apenas um lembrete rápido que, sem dúvida, vai nos ajudar. De salmos 19 ou 20 salmos, que são mais clara e mais unanimemente considerado pelos estudiosos como salmos messiânicos. Qual é o sentido de um salmo messiânico? Salmo messiânico, ele é assim considerado porque ele irá mais claramente e mais diretamente revelar aspectos da glória de Cristo, do Messias. Por isso, os salmos são chamados de messiânicos. Quais aspectos, principalmente, esses salmos revelam? Esses salmos, por mais impressionante que isso possa parecer, e na verdade não nos parece assim, porque essa é a palavra de Deus. Então essas revelações proféticas contidas nos salmos, chamados messiânicos, a respeito do Senhor Jesus, trarão, de modo claro e direto, revelações a respeito da sua pré-existência, por exemplo, a respeito da sua divindade essencial, a respeito da sua humanidade, a respeito da sua supremacia, seu reino, seu governo, a respeito da sua obra redentora, a respeito do seu trabalho de mediação sacerdotal, e isso para citar, então, alguns exemplos. Vejam quantos aspectos esses salmos revelam a respeito da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. E quando pensamos que eles foram escritos séculos e séculos antes do verbo se fazer carne, eles se tornam ainda mais impressionantes e, sem dúvida, mais maravilhosos. Então, o tema do Salmo 8, onde nós vamos entrar agora, repetindo para a nossa ajuda, é o homem como representado pelo Senhor Jesus e a questão do mundo por vir. Por que nós demos esse tema? Você viu que quando nós lemos a citação em Hebreus, capítulo 2, do Salmo 8, você viu que o autor de Hebreus, no versículo 5, ele diz, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Reparem nessa frase, o mundo que há de vir. Aí ele diz, sobre o qual estamos falando. Daqui a pouco iremos explicar porque ele diz sobre o qual estamos falando. Ele falou algo importante a respeito desse mundo por vir, já no capítulo 1. Por isso ele diz sobre o qual nós já estamos falando. Então, quando esse Salmo 8 é citado no livro de Hebreus, nós temos uma demonstração clara, inequívoca, de que esse Salmo é messiânico. Porque se os irmãos atentaram, nós lemos até o verso 8 de Hebreus 2. No verso 9, que também iremos estudar mais detidamente, é dito assim, Vemos, todavia, Jesus. O verso 8 terminou dizendo, Não vemos ainda todas as coisas sujeitas ao homem, que é o tema do Salmo 8. Então, no verso 9 ele diz, Vemos, todavia, Jesus. Aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos. Então, o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, é claro, que é o autor da palavra, o Espírito Santo, ele está aplicando diretamente esse Salmo a Jesus. Vemos, todavia, Jesus. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Então, para que fique muito claro o assunto da messianidade, do caráter messiânico desse Salmo, isso, então, é muito importante. Porque nós vamos estudá-lo com esses dois panoramas. Em primeiro lugar, é claro, o Salmo fala do homem. O homem que Deus criou de uma maneira tão singular, criou como seu embaixador, como seu representante, para que sujeite todas as coisas debaixo de seus pés. É dito no Salmo 8 que o Senhor confiou todas as coisas criadas ao homem. Muito clara essa declaração. E muito maravilhosa. Porque nós iremos ver, na medida que estudarmos esse Salmo, que, então, na pessoa do Senhor Jesus, o que é dito nesse Salmo se cumpre. Agora, desde já, gostaria, irmão, que você, com a ajuda do Senhor, abrisse bem seus ouvidos aí. Não apenas as palavras desse Salmo foram cumpridas no homem Jesus, Jesus Cristo homem. Mas há mais. Porque Jesus Cristo homem é o representante primordial de todo homem, então, o Salmo 8 se cumprirá em todo homem redimido por ele. Ou seja, o Senhor Jesus nos levará a participar plenamente do governo que ele tem. Isaías 9 diz, O governo está sobre os seus ombros. Lembra-se? Então, o Senhor levará aqueles que são coerdeiros com Cristo. Isso é Romanos 8, 16, 17. Levará esses coerdeiros com Cristo a participarem de tudo o que ele conquistou como homem, homem perfeito, homem provado por Deus, homem aprovado por Deus. Tudo o que ele conquistou e hoje está assentado à destra da majestade nas alturas, será partilhado por ele com os redimidos. Então, quão importante é vermos isso, meus amados irmãos? E que posição mais tremenda, privilegiada, honrada, única, que os redimidos do Senhor, então, possuem. Não é por menos que você se lembre que no final de uma das cartas, as igrejas, no Apocalipse, nosso Senhor diz assim, Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Veja bem essas palavras. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você está compreendendo todas essas notas introdutórias? Então, o Salmo 8 se cumpre na pessoa, no homem Jesus Cristo, porque ele é o perfeito representante do homem, mas viveu como homem, foi tentado como homem, foi provado como homem, para que pudesse ser, então, aprovado como homem. Jesus, o Nazareno, como Pedro diz na sua mensagem no Pentecostes. Então, ele conquistou a sua vitória como homem e a repartirá a glória da vitória, a honra dessa vitória, a posição sublime e suprema dessa vitória, o trono garantido por esta vitória, ele compartilhará com seus fiéis redimidos. Então, esse é o assunto do Salmo 8, por isso ele é tão maravilhoso, esse Salmo messiânico. Agora, então, tendo apresentado essas notas introdutórias, eu gostaria de já entrar nesse Salmo fazendo alusão às referências dele que são citadas no Novo Testamento. Já de início, isso também irá nos ajudar bastante. A primeira já foi citada e será estudada, com a ajuda do Senhor, confiando nele. Nós iremos estudar Hebreus 2, de 5 a 8, de 5 a 9, na verdade, com bastante cuidado, mais do meio para o fim desse tempo que teremos aqui. É o texto, então, que expressa com toda clareza qual é o significado espiritual do Salmo 8, como nós já explicamos. Está em Hebreus, capítulo 2, versos 5 a 9. Importantíssimo texto, que depois estudaremos os versículos detalhadamente. Por enquanto, então, vamos ver as citações desse Salmo 8, no Novo Testamento, que irão confirmar, mais uma vez, o caráter messiânico desse Salmo, que ele se aplica, então, diretamente ao homem Jesus Cristo, ao nosso Senhor Jesus. Então, o primeiro texto que vamos abrir é Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos diretamente ao verso 16. Mateus 21, 16. E nós vamos ver, então, que esses textos são endossos. Esse texto que vamos ver agora, Mateus 21, o texto de Hebreus 2, que eu citei, o texto de 1 Coríntios 15, que nós iremos a ele daqui a pouco, são endossos, podemos assim dizer, do Espírito Santo, no Novo Testamento, de que esse Salmo é messiânico, e que ele apresenta, então, a pessoa do nosso Senhor Jesus como o homem vitorioso, o homem, o filho do homem, vitorioso. Então, vamos ao capítulo 21 de Mateus, e veja o verso 16. Para que tenhamos o contexto, vamos ver desde o verso 14, melhor assim. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, clamando, osana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Ou seja, o nosso Senhor Jesus, primeiro, ele ouve uma indagação desses escribas e fariseus, uma indagação indignados, porque as palavras osana ao filho de Davi estavam sendo aplicadas a Jesus, o Nazareno, que eles não conheciam como Messias. Não tinham, claro, a revelação dele como o Messias de Deus, o verbo encarnado. Então, eles estavam ali indignados com aquilo que as crianças estavam dizendo, osana ao filho de Davi, e disseram, disseram a Jesus, você não está escutando o que essas crianças estão dizendo? Como que se aquela honra não pertencesse a Jesus de Nazaré? E muito interessante a resposta do Senhor. Ele confirma, e ele diz, sim. Como que dizendo? Eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. Osana ao filho de Davi. Osana significa, salva Cristo, salva agora Cristo. Essa é a ideia de osana, salva agora, ó Cristo, ó filho de Davi. Então, as crianças, os meninos, declararam que o Jesus de Nazaré era o Salvador. Nada menos do que isso. Osana, salva agora, filho de Davi. Declararam-no como Salvador. Então, nosso Senhor ratifica, ele confirma essas palavras. E dizendo, sim, não conhecem, não leram o Salmo 8? Da boca de pequeninos, de crianças de peito, tiraste um perfeito louvor. Que texto mais lindo, amados irmãos. Esses meninos reconheceram, sem dúvida, por ação do Pai neles, sem dúvida alguma, para que eles pudessem clamar, Osana, salva agora, ó Cristo. Confessando-o como Salvador. Esses pequeninos, essas crianças. E o Senhor aplicando o Salmo 8 a eles. Que passagem especial essa de Mateus 21. Agora, nós voltaremos a isso ainda daqui a pouco, mas vamos a 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. Abramos lá, outro importante texto, muito importante, onde nós vamos ver, também, a citação do Salmo 8. 1 Coríntios 15, veja o verso 27. Paulo, também pelo Espírito Santo, extraiu essa expressão do Salmo 8, quando ele diz, porque todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Está vendo? Isso é, obviamente, claramente, uma citação do Salmo 8. Então, está aí, olha de novo para a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 27, Paulo está aplicando esse texto do Salmo 8, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, a quem? Aqui no caso específico, não ao homem, mas a Cristo, ao homem Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Então, está evidentemente aplicado aqui o Salmo 8, como ao Senhor Jesus Cristo. Para que fique ainda mais claro e ratificado isso, veja o verso 25, aí mesmo, por favor, de 1 Coríntios 15. Mais um Salmo messiânico é citado aí, que não é assunto para o nosso estudo agora, se o Senhor permitir, em outra ocasião, estudaremos também esse Salmo, é o Salmo 110. Ele é citado no verso 25, olhe com atenção, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Essa é uma citação, nas palavras de Paulo, é claro, do Salmo 110, que é mais um Salmo messiânico, aplicado diretamente ao Senhor Jesus. Por que nós estamos citando esse verso 25? Para que você veja que, nesse verso 25, é citado o Salmo 110, que é um Salmo messiânico, e no verso 27, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, é citado o Salmo 8, que é um outro Salmo messiânico. Ambos se aplicam clara e diretamente ao nosso bendito Senhor Jesus. Então, irmãos, é importante que vejamos essas notas introdutórias com clareza. Vamos ao Salmo 8, então, diretamente a ele. E vamos, com a ajuda do Senhor, extrair algumas notas importantes aqui. Olha o cabeçalho desse lindo Salmo 1º. Salmo 8, então. Olha esse cabeçalho. Inspirado também. Ao mestre de canto. Segundo a melodia, os lagares. Então, aqui, esse Salmo é apresentado como sendo um Salmo de Davi. Agora, algumas versões mais antigas, ao invés de trazer, ao invés, segundo a melodia, os lagares, ela traz a palavra jitite. É a nossa tradução em português. Essa é uma palavra hebraica que foi traduzida como sendo lagares, ou os lugares onde se pisa a uva. Então, é dito que esse Salmo, esse lindo Salmo messiânico, que trata de Jesus como o homem representativo, o filho do homem, por excelência, é dito que esse Salmo deveria ser cantado, segundo a melodia, os lagares. Os lugares, então, onde a uva era pisada. Agora, se você consultar essa palavra hebraica jitite, que os irmãos certamente vão encontrar aí em algumas Bíblias, nos seus cabeçalhos, você vai ver que essa palavra jitite é uma palavra de origem incerta. Então, algumas sugestões são dadas para compreendermos o que é jitite. E a primeira sugestão, já citei, é que jitite significa, no hebraico, um dos sentidos é lagares, como já explicamos. Mas há outros dois sentidos que são igualmente interessantes. Jitite também é traduzido como uma canção para a vindima. E você sabe que vindima é a colheita de uvas. Então, uma canção cantada na vindima ou na colheita de uvas. Você sabe que a uva na Bíblia é claramente um símbolo de gozo, de prazer, de alegria do mais sublime. Nosso Senhor transformou a água em vinho naquelas bodas de caná. Então, essa ideia de vindima da colheita de uvas na Bíblia é a ideia do máximo gozo, prazer, alegria, satisfação, plenitude. Essas são as ideias transmitidas pela vindima. Então, é dito que essa canção, um dos sentidos da palavra é jitite. Essa canção deveria ser cantada na vindima. Por quê? Porque ela expressa, então, pleno gozo, pleno descanso. A uva já foi cuidada, a videira já foi cuidada, os ramos já foram podados, ela já foi tratada devidamente por meses. E agora chega o tempo da vindima. Agora os frutos estão maduros. é o tempo do gozo, é o tempo do prazer, é o tempo da alegria. Você vê isso. O Salmo 8 está nesse contexto. Por quê? Porque o Salmo 8, repetindo, ele apresenta a vitória do filho do homem. Ele apresenta o homem como representado pelo Senhor Jesus, a vitória desse homem como representado pelo Senhor, a posição elevada que ele assumiu no trono da majestade, o reino que pertence a ele, e então a criação entrando em descanso. Não é isso que lemos em Hebreus 2? Vemos, todavia, Jesus coroado de glória e de honra. Hebreus 2, 9. Ou seja, o Salmo manifesta o Jesus vitorioso. Por isso, irmão, é tão bonito que aí esteja uma canção de Tite, uma canção da vindima, uma canção cantada quando uvas eram colhidas. Porque esse é o tempo, então, do prazer, do descanso, de colher todos os frutos da vitória maravilhosa que o homem Jesus obteve solitariamente na cruz do Palvário. Então, essa é uma sugestão para essa palavra de Tite. Uma outra sugestão é totalmente paralela. Seria uma canção para o lagar. Então, uma canção para a vindima, como já explicamos, ou colheita das uvas, ou uma canção para o lagar, o que é quase que exatamente a mesma coisa. A vindima é a colheita e o lagar é o lugar onde as uvas são pisadas, com a mesma finalidade. Que o vinho seja produzido e gozo e prazer e alegria e deleite e descanso, porque tudo foi realizado. E esse, então, é o tema do Salmo 8. O homem Jesus, como representando todo homem. O primeiro homem, Adão, caiu. O segundo homem, do céu, venceu. Em carne, como homem, tentado, provado, para que fosse aprovado. Então, ele está no descanso. Convém que ele reine, 1 Coríntios 15, até que haja posto todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Que precioso Salmo. E como ele é, então, declarado nas palavras do Novo Testamento, com toda a realidade, né? Do que ele implica profeticamente. Então, essa é a ideia de jitite. Ainda mais uma sugestão, e essa vou citar apenas de passagem, é pouco provável, é que jitite signifique ou fale de um instrumento musical daquela época. Então, se isso for verdadeiro, essa canção deveria ser tocada neste instrumento musical, chamado jitite. Mas, sem dúvida, é muito mais provável aqueles dois sentidos iniciais. É uma canção para Vindima e é uma canção para o lagar. As duas coisas andam juntas. Os dois primeiros versos, vamos voltar nossa atenção para eles agora, do Salmo 8. Já estudamos o cabeçalho. É um Salmo de Davi, então. O Salmo 8 é um dos Salmos, são aí seis ou sete Salmos apenas, que começam com essa palavra O. Nós estamos excluindo aqui, por exemplo, o Salmo 133, que começa com um O, mas é um O com OH. Assim ele foi traduzido e assim é. É um O de admiração. O, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse O neste Salmo aqui não é um O de admiração, é um O de invocação. Então, há seis ou sete Salmos que começam, apenas seis ou sete, entre 150 Salmos, que começam com esse O de invocação, e é o caso aqui. Então, aqui, como falamos, não é admiração, mas uma invocação. Ó Senhor, Senhor Nosso. Veja o privilégio nosso que será descrito nesse Salmo. Ó Senhor, Senhor Nosso. Uma invocação do nome dele, não só como sendo o Senhor, mas como sendo o Nosso Senhor. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, nós temos, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Interessante dois comentários sobre esse versículo 2. Preste atenção. Primeiro, quando você lê Mateus 21,16, que nós já lemos no início, você viu como o Senhor Jesus proferiu esse versículo do Salmo 8? Você prestou atenção? Ele não disse assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, como está aqui no Salmo, certo? Jesus disse assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Irmão, que coisa preciosa é essa? Faça uma conexão entre os dois versos. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Ou seja, nosso Senhor está dizendo que a boca desses pequeninos era capaz de proferir um perfeito louvor a ele como o filho do homem, o filho de Davi, Osana, como já vimos, salva Cristo, salva agora Cristo. E esse perfeito louvor é força. Esse perfeito louvor tem poder pra fazer emudecer o inimigo e o vingador. Literalmente falando, o inimigo ali em Mateus 21, 16 eram os escribas e fariseus. Porque eles eram aqueles que estavam pelejando para matar o Senhor Jesus. O que eles queriam era levar na ideia deles esse que seria um impostor à morte, exterminá-lo. Porque ele se declarava o filho de Deus. Não é? Então, quando aquelas crianças disseram, salva agora, filho de Davi, o nosso Senhor Jesus diz, este é o perfeito louvor. E este perfeito louvor suscita força para fazer emudecer o inimigo. E é claro que isso é um princípio espiritual. Vale do graça ao Senhor para todos nós, não apenas para os pequeninos. Quando adoramos ao Senhor, quando de nossos corações flui um perfeito louvor, o resultado disso é poder, força, para emudecer o inimigo e o vingador. Sabe, irmãos, não tem sido assim na experiência de muitos de nós? Quisera o Senhor a força de todos nós? Quantas vezes nós tropeçamos dialogando com o inimigo? Ou dialogando com a tentação? Dialogando com pensamentos, com dardos inflamados que vêm à nossa mente, não é? O que nós deveríamos fazer, neste caso, segundo este texto? Se nós voltássemos os nossos olhos para o Senhor em adoração à sua bendita pessoa santa, vitoriosa, sublime, singular, qual seria o resultado para o inimigo? Ele seria emudecido, porque os nossos corações e mentes estariam voltados para o louvor, a glória, a adoração do nosso Senhor Jesus. Louvor, adoração genuínas, não é barulho, cantoria, não é? Adoração verdadeira, louvor perfeito, significa poder para fazer embudecer o inimigo. Meus irmãos, apenas de passagem, nós precisamos prosseguir, mas quero te dizer algo aqui, é por isso que não só a adoração pessoal, mas a adoração coletiva, a adoração corporativa é tão importante na vida da igreja. Quando nos reunimos, então, para adorar o Senhor, na mesa do Senhor, quando vamos ouvir a palavra do Senhor, nós vamos ah, meus irmãos, quantas vezes esse tempo é negligenciado, pessoas chegam asadas, acham que o louvor é uma maneira de introduzir a reunião, enquanto não tem nada para fazer, vamos cantar um pouco, enquanto nós esperamos a palavra, vamos cantar um pouco, isso não é perfeito louvor, isso não é adoração, nosso Senhor não recebe essa cantoria, quão importante é a adoração genuína, real, prostrada, diante do Senhor, quando nós vamos partir o pão, quando nós estamos aguardando o derramar da sua palavra entre nós, quando estamos reunidos, o louvor não é um anexo da reunião, adoração não é um anexo, adoração é uma parte fundamental de nos colocarmos, então, diante do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para vermos o Senhor no trono, o Senhor exaltado, e adorarmos o Senhor em espírito e em realidade, para que Ele possa abrir as portas do céu para nós, e nós possamos partir o pão na sua presença, nós possamos ouvir a sua palavra na sua presença, nós possamos orar na sua presença, você percebe, irmão? Há que nós aprendamos mais o que significa emudecer o inimigo através do perfeito louvor, tanto no sentido pessoal, quanto particularmente no sentido da vida da Assembleia, que o Senhor nos ajude nisso. Um segundo comentário, ainda sobre esse lindo verso, o verso 2 do Salmo, é dito, então, assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, aqui, mais uma vez, eu queria fazer a aplicação para o Senhor Jesus, digamos assim, esse pequenino, sobretudo, que aqui está no plural, mas o pequenino, sobretudo, que nós iremos focar aqui, é o pequenino Jesus. Esse pequenino Jesus, esse verbo que se fez um bebê, que precisou ser posto em fraldas, como Lucas diz, de uma maneira tão linda no início do seu Evangelho, enrolado em faixas ou em fraldas e deitado naquela manjedoura, o verbo eterno, o criador de todas as coisas, vivendo uma vida humana e colocado em faixas naquela manjedoura, esse é o pequenino, homem, o pequenino homem, esse é o bebê, que seria o vitorioso de Deus. Ele é chamado em Isaías 9, já fiz uma referência a isso no início e vou repetir. Isaías 9, 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus homens, e o seu nome será. Qual é o nome desse menino? O seu nome será maravilhoso. Esse pequenino de Deus, da boca desse pequenino de Deus, Jesus Cristo, o Pai, Deus o Pai, obteria perfeito louvor. Então, desse Senhor Jesus, que é dito em Isaías 9, seu nome será maravilhoso, seu nome será conselheiro, seu nome será Elgibor, Deus valente, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o pequenino de Deus. Dele, da boca dele, Deus o Pai recebeu perfeito louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, me deixe ler umas traduções desse versículo dois para os irmãos em outras versões, para sermos ainda mais ajudados. A tradução de Young diz assim, da boca de pequeninos e crianças que mamam, tu preparaste louvor. Vou repetir, da boca de pequeninos e crianças que mamam, tu preparaste louvor. Segunda tradução, a King James e a versão de Darby, Darby na sua versão traduzem assim, da boca de pequeninos e crianças, tu aperfeiçoaste louvor. Agora, veja o que diz uma tradução New America, tu preparaste, da boca de pequeninos e crianças, tu preparaste louvor para ti mesmo. Agora, eu quero ler dois pequenos textos para os irmãos, um de Charles Spurgeon e o outro de George Whitefield a respeito deste versículo que nós acabamos de ler. Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Spurgeon diz assim, escute com atenção, por favor. No céu, já que o salmo começa assim, não é? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, Spurgeon diz assim, no céu, os astros volumosos, girando na sua grandeza estupenda, são testemunhas do poder de Deus em grandes coisas, ao passo que, aqui embaixo, as expressões balbuciantes dos bebês são a manifestação da sua força nos pequeninos. olha que frase mais linda desse nosso irmão, vou repetir esse final, aqui embaixo, as expressões balbuciantes dos bebês, ou seja, eles nem sabem falar, né? Aquele palavrório dos bebês que ninguém entende, os balbucios dos bebês, então ele diz, são a manifestação da sua força, força de Deus, nos pequeninos, por isso, da boca dos pequeninos tiraste um perfeito louvor. Muitos homens se calam, enquanto que os lactentes dão testemunho da glória do Deus dos céus. Que singela, delicada e bonita essa declaração de Charles Purge, a respeito do perfeito louvor dos pequeninos. Agora, o segundo pequeno texto é de George Whitfield, uma experiência que ele passou, sem dúvida, mais de uma vez, enquanto pregava, marcante, profunda, que envolve crianças. Então, gostaria que você ouvisse também com atenção o que disse esse grande pregador, século XVIII, George Whitfield. Ele estava pregando em meio à oposição. Então, de novo, escute com atenção. Ele registra assim, não posso deixar de acrescentar que vários meninos e meninas gostavam de sentar-se à minha volta enquanto eu pregava no púlpito para poderem me passar os bilhetes das pessoas. Que certamente faziam, então, algum comentário ou alguma coisa que queriam dizer a ele, passavam bilhetes através dessas criancinhas que se assentavam ao lado dele no púlpito. Agora, olha o que ele diz. Embora eu fosse constantemente atingido por pedras, ovos, lixo e outras coisas que eram jogadas em mim, essas crianças jamais desistiram de me ajudar. Ao invés disso, toda vez que eu era atingido, elas erguiam os seus pequenos olhos lacrimejantes como desejando receber elas mesmas os golpes que eu recebia. Agora, escute o final impressionante desse texto. Deus fez dessas crianças quando cresceram grandes e vivos mártires para aquele que da boca de pequeninos e crianças que mamam suscitou força. Aquele que se deleita com os cânticos dos anjos também se agrada em honrar-se aos olhos dos inimigos pelos louvores das crianças. Não é impressionante, irmão, que ele tenha dito que essas crianças quando cresceram se tornaram grandes e vivos mártires para aquele que da boca de pequeninos e crianças que mamam suscitou força. Que tremenda experiência esse nosso irmão passou com esses pequeninos. esse é uma das ilustrações benditas desse verso 2 tão lindo que foi aplicado pelo Senhor Jesus a ele mesmo em Mateus 21 quando aquelas crianças disseram Osana a ele. Vamos seguir. Versículo 3 complementa o que o verso 1 disse quando eu contemplo os teus céus a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas os grandes astros como disse Spurgeon a lua e as estrelas que estabeleceste e agora então nós temos o texto que é citado em Hebreus 2 que é o homem acompanha aí por favor Salmo 8 4 que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites então vamos parar aqui um pouco estritamente falando qual é o tema desse Salmo literalmente falando é o homem claro ele está falando da dignidade do homem esse homem que foi criado da imagem de Deus Gênesis 1 26 façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio não é isso que vemos em Gênesis 1 então o tema do Salmo 8 o homem e o filho agora como este homem Adão criado a imagem de Deus caiu então sem dúvida esse Salmo 8 apresenta o homem Jesus o homem perfeito como sendo o representante perfeito filho do homem Jesus o homem nunca nunca alcançaria a sua posição de dignidade como designada por Deus nunca caiu então que é o filho do homem que o visites fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus na citação no livro de Hebreus o autor diz menor que os anjos não há nenhuma diferença significativa nessas duas coisas sem dúvida o homem foi criado por um pouco menor que Deus e por um pouco menor que os anjos depois vamos explicar um pouco mais essa passagem quando vamos então é o que vamos fazer ao texto de Hebreus 2 vamos concluir a leitura aqui no Salmo 8 primeiro Salmo 8 nós estamos no verso 5 fizeste no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória veja aí e de honra o coroaste quem? o homem o homem criado a imagem e semelhança de Deus é a ele que esse Salmo literalmente se aplica e profeticamente se aplica ao Senhor Jesus porque esse homem criado a imagem de Deus caiu então o verbo pessoa o eterno divino humanidade e se fez o homem representante de todo o homem e obteve vitória por todo o homem então Salmo versículo 6 ainda do Salmo 8 deste-lhe a quem? ao homem deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão é o que Gênesis 1 também diz e sobre os seus pés os pés do homem tudo lhe puseste as ovelhas os bois todos e também os animais do campo aves do céu peitos do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares em uma palavra esses versos estão dizendo que Deus criou o homem para o domínio universal Deus criou o homem para um domínio universal e sabe o que aconteceu? depois que ele criou então Adão com essa finalidade o homem caiu e se tornou podemos assim dizer um escravo universal aquele que foi criado para ser um senhor universal um senhor das coisas criadas por Deus em Deus e com Deus é claro numa vida de união com Deus em Cristo pelo Espírito esse homem Adão se não tivesse desobedecido a Deus ele atingiria esta posição porque esta é a posição designada por Deus para o homem criado a imagem e semelhança de Deus agora nós olhamos para nós para a história humana então o nosso queixo fica caído não é? porque aquele que foi criado para ser um dominador universal o homem ele se tornou um escravo universal escravo do pecado escravo da carne escravo do mundo escravo das potestades escravo de tudo e de todos não é? mas graças e glórias sejam dadas ao nosso Deus porque quase dois mil anos uma pessoa divina o filho o verbo eterno assume a humanidade não uma humanidade caída mas assume a humanidade e em humanidade uma humanidade vulnerável uma humanidade que podia e foi tentada provada ele vence como um homem por isso ele é o homem que representa a todo homem e onde esse homem está? assentado a destra da majestade nas alturas esse é o tema de hebreus irmãos por isso diz que ele é âncora das nossas almas segura e firme e que penetra além do véu onde Jesus entrou como pré-cursor por nós que coisa maravilhosa então nós podemos ir agora ao texto de hebreus 2 onde esse salmo então é citado e vamos estudá-lo conforme anunciamos no início hebreus capítulo 2 vamos conversar começar no verso 5 hebreus 2 5 olha esse pois aqui está fazendo uma conclusão do que foi falado anteriormente então ele vai dizer pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir vamos parar aqui para algumas observações por favor peça a ajuda do senhor para que você se concentre e seja ajudado pelo espírito santo para entender essas maravilhosas palavras desse texto de 5 a 9 pelo menos que vamos estudar não foi a anjos que sujeitou o que não era como ele é um mundo caído debaixo da escravidão do pecado um mundo degenerado mas que mundo que é dito aí olha para sua bíblia o mundo que há de vir não é porque embora nosso senhor jesus tenha vencido como homem como já falamos tanto está sentado à destra da majestade o homem redimido por ele nós pela graça do senhor os homens por ele ainda vivem num mundo degenerado caído e corrupto não é e não é neste mundo caído degenerado e corrupto que a glória de deus em cristo será manifestada finalmente nosso senhor irá fazer com que esse primeiro céu e essa primeira terra eles sejam enrolados como um vestido velho então agora nós entendemos o que em Hebreus 2.5 isso que eu disse agora está no capítulo 1 de Hebreus e eu vou ler o texto para você ver então vamos de novo para Hebreus 2.5 primeiro para a conexão não pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando aí nós faríamos uma pergunta mas onde foi que o autor de Hebreus até aqui ou seja no iniciozinho aí do capítulo 2 e no capítulo 1 todo onde foi que ele falou desse mundo por vir porque ele disse sobre o qual sobre este mundo por vir nós estamos falando não é a outra maneira de interpretar isso irmão claro que não há então onde está o texto do mundo por vir sobre o qual nós estamos no presente estamos falando particularmente você vai ver especificamente versos 10 a 13 do capítulo 1 se você localizou vamos lê-lo então com atenção o capítulo 1 fala das glórias do filho como sendo então o filho eterno de Deus resplendor da glória expressa a imagem do seu ser criador e sustentador de todas as coisas aquele que fez propiciação de pecado enfim as glórias do filho são manifestas aí nesse capítulo 1 e aqui no verso 10 o autor de Hebreus acrescenta um ainda olha aí para a sua Bíblia Hebreus 1 10 ainda ainda o que? ele vai fazer citações e diz no princípio Senhor ele está citando o salmo 102 no princípio Senhor lançaste os fundamentos da terra ouça bem os céus são obras das suas mãos essa terra que nós estamos agora e esse a terra e o céu são obras das suas mãos agora olha o verso 11 por favor olhe com cuidado eles perecerão por que eles perecerão? porque eles estão corrompidos o homem caiu e Romanos 8 sujeitou toda a criação a vaidade né e a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus então eles perecerão voltem seus olhos para o verso 11 de novo tu porém permaneces sim todos eles quem são eles? os céus e a terra atuais que foram citados no verso e que aqui mesmo no verso 11 são chamados de eles eles perecerão tu porém permaneces sim os céus e a terra como são hoje corrompidos degenerados maculados pelo pecado mais que isso eles são o reino do príncipe da potestade do ar ele é chamado pelo senhor de príncipe deste mundo né então é dito que eles perecerão tu porém permaneces sim todos eles envelhecerão qual vestido não preciso dizer que todos os estudos científicos que tem valor real eles dizem exatamente isso que o universo está envelhecendo antes se dizia por exemplo que o universo é infinito né hoje já se sabe claramente que o universo é finito porque Deus o criou assim ele é criado então ele não é infinito né e ele está envelhecendo por que ele está envelhecendo ao invés de estar se renovando porque ele foi maculado por causa da queda do homem então qual vestidos verso 12 olha aí serão igualmente mudados vestidos velhos que são trocados esses primeiros céus essa primeira terra passarão então ele será revelado como o reino do Messias onde toda a glória do Senhor poderá ser manifestada numa cena sem mácula numa cena sem os efeitos da queda da corrupção da degeneração então esse é o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando você viu bem agora então está aí nos versos 10 a 12 e o verso 13 complementa assim tu porém és o mesmo esses céus e terra serão enrolados como um vestido velho certo serão mudados mas tu és o mesmo e os teus anos jamais terão fim ora a qual dos anjos jamais disse assenta-te à minha direita até que eu ponho todos teus inimigos por estrada dos seus pés esse verso 13 complementa o que ele falou anteriormente aí não é está dizendo essa velha criação será enrolada como um vestido velho colocada de lado então nós teremos novos céus nova terra sem mácula esse mundo que há de vir então o reino de Cristo será plenamente manifestado nessa esfera claro que segundo cremos você tem a liberdade de pensar de outra maneira sempre é claro cremos que antes disso na vinda do nosso senhor jesus ele estabelecerá o seu reino milenar ou seja o reino por um tempo limitado são mil anos ele estabelecerá o seu reino milenar nesta terra então essa terra experimentará alguma renovação a própria luz do sol será mais brilhante profecia de Isaías a ferocidade das feras será removida durante esse tempo satanás estará preso por mil anos o senhor estará regendo as nações com seto de ferro mas é um período limitado são mil anos por mais glorioso que seja então ao final esses primeiros céus e essa primeira terra serão enrolados como um vestido velho então este e aí esse é mundo que há de vir sobre o qual estamos falando como diz o autor de abril ficou claro isso irmãos então vamos seguir antes verso 6 hebreus 2 6 antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo interessante ele dizer alguém em certo lugar porque é exatamente no salmo 8 que é citado mas o de hebreus faz isso ele não cita os autores de outras escrituras ele cita dessa maneira alguém em certo lugar e o que nos importa aqui é deu testemunho você está vendo essa questão do pleno testemunho sabe o que significa isso o autor de hebreus está no salmo 8 é um atestado de que o que é dito nele pertence sobretudo ao Senhor fala sobre o homem diz respeito ao homem mas sobretudo o salmo 8 se aplica ao Senhor Jesus então ele diz deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres ou o filho do homem que o visites fizeste por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés ora desde que lhe sujeitou todas as coisas nada deixou fora do seu domínio do domínio de quem? do homem criado por Deus mas então por causa da queda que já comentamos o autor de Hebreus vai dizer agora porém ainda não olha essas palavras agora porém ainda não ainda não o que? ainda não vemos todas as coisas a ele a ele quem? ao homem criado por Deus sujeitos mas graças a Deus o verso 9 que depois devemos estudar com mais calma vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos quem é ele? Jesus foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem agora já lemos o texto todo então vamos fazer alguns comentários para nossa ajuda primeiro esse mundo que há de vir na linguagem aqui que já explicamos o que ele significa que está lá no capítulo 1 esse mundo que há de vir é o mundo com propósito porque este mundo atual se tornou um mundo sem propósito porque o seu cabeça Adão caiu e nele e com ele todos nós então esse mundo se tornou um despropósito então esse mundo que há de vir é o mundo com propósito e qual é o propósito do mundo criado? o propósito do mundo conforme foi criado por Deus é revelar a glória de Deus as belezas de Cristo sua santidade seu amor sua verdade sua luz sua justiça esse é o propósito do mundo esse mundo caído é um despropósito sem propósito então o mundo que há de vir é o mundo com propósito que terá Cristo como cabeça e a sua glória enchendo esse novo mundo esse mundo com propósito o mundo que há de vir nas palavras do autor de Hebreus meus amados irmãos é para este mundo que nós fomos comprados para o mundo que há de vir quantas menções diretas ou indiretas a isso são feitas no novo testamento você se lembra? pode citar uma delas pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor Jesus Cristo ele transformará o nosso corpo de humilhação olha aí que está nesse mundo caído nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória agora escute o final desse verso eu estou citando Filipenses 3 20 e 21 transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo o poder que ele tem de até mesmo subordinar a si todas as coisas se ouviu bem o poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas ele já está nessa posição exaltada mas quando isso for revelado todas as coisas estarão sujeitas a esse estrado dos seus pés como diz Paulo em Coríntios 15 convém que ele reina ele já reina até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés então meus amados irmãos ainda não vemos o homem nem mesmo o homem redimido por Deus ocupando essa posição hoje mas esse homem redimido por Deus ocupará certamente essa posição por quê? porque os desígnios os propósitos de Deus são imutáveis sem arrependimento nós iremos partilhar com Cristo da sua glória e iremos exercer com ele domínio universal ah irmãos nós não temos tempo para entrar muito nesse assunto sabe o que Paulo diz aos Coríntios? que nós haveremos de julgar os próprios anjos porque nós iremos partilhar com Cristo da sua glória e do seu governo então essa é a posição para o qual Deus criou o homem oh meus irmãos que posição mais baixa o homem se colocou por causa do pecado não é? mas que posição mais elevada foi dada a ele na pessoa do Senhor Jesus âncora de nossas almas bendito seja o Senhor então este então é o mundo com propósito feito para Cristo e será governado por ele junto com seus co-herdeiros textos que já citamos em Romanos 8 somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo se com ele sofrermos para que também com ele nós sejamos glorificados um pequeno texto agora de Andrew Murray para você apreciar o que ele diz dentro desse comentário de Hebreus 2 veja que bonito extrato nós tiramos aqui o que é verdadeiro sobre o homem ou a respeito do homem em promessa no Salmo 8 qual foi a promessa do Salmo 8? que o homem iria sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés o homem criado por Deus o que é verdadeiro a respeito do homem em promessa no Salmo 8 nós o vemos pleno cumprido em Jesus por isso que o verso 9 diz vemos todavia Jesus embora nós não vejamos todas as coisas ainda sujeitas ao homem e o que vemos em Jesus assim ele segue Andrew Murray escute e o que vemos em Jesus tornar-se a verdadeiro no homem redimido por ele ainda continua aqui nós vamos parar um pouquinho pensar no que esse querido irmão nos disse o que nós vemos em Jesus hoje tornar-se a verdadeiro no homem redimido por ele então façamos uma pergunta o que é que nós vemos em Jesus hoje glória majestade supremacia domínio não é? isso é o que nós vemos nele honra dignidade é tudo isso que nós vemos nele tudo isso será partilhado por aqueles que foram redimidos por ele honra glória governo dignidade supremacia louvado seja o nome do Senhor ó meus irmãos quando ouvimos essas coisas será que não há um delicioso maranata nos nossos corações em meio a dores em meio a sofrimentos em meio a perdas em meio a tribulações em meio a seja o que for não é? que viva e bendita esperança nós temos partilhar com ele de toda a sua dignidade como filho do homem exaltado a dessa de Deus então completando a frase de nosso irmão Andrew Murray Jesus cumpriu o destino do homem como sendo o filho do homem e por ser também o filho de Deus ele cumpriu também por nós você entendeu? Jesus cumpriu o destino do homem como filho do homem porque ele foi o homem aprovado por Deus então ele cumpriu como homem o destino do homem mas ele não é apenas filho do homem ele também é filho de Deus então escute com atenção por ser filho de Deus ele tem a capacidade de partilhar conosco tudo aquilo que ele obteve pessoalmente sua vitória sua aprovação por méritos seus pessoais mas por ser não apenas homem mas ser também Deus ele tem o poder de partilhar conosco tudo o que ele obteve pela sua vitória meus irmãos e isso é nosso em Cristo Jesus nosso e ninguém o tirará de nós porque ele nos garantiu pelo seu precioso sangue o que nós estamos fazendo agora enquanto aguardamos esse dia o Espírito Santo enviado do céu vem morar em nós para nos conformar a imagem do Cristo vencedor do Cristo glória de Deus e na medida em que nós somos conformados nós somos preparados para herdar com ele o reino de glória então nós estamos de braços cruzados desde o dia que nós somos regenerados nós estamos sendo preparados para alcançar a bendita posição que o nosso Senhor Jesus já alcançou hoje estando assentado à destra de Deus estamos sendo preparados na escola de Cristo como diria nosso irmão Sparks para esse dia de glória partilhando do trono de Cristo Hebreus 2 então ecoa claramente Romanos 8 que nós já citamos algumas vezes aqui eu estou certo de sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir aqui em Hebreus não falou sobre o mundo por vir Romanos 8 fala sobre a glória por vir do por vir os sofrimentos que temos no presente não são para comparar se você colocar na balança irmão o peso será totalmente desigual são sofrimentos pequenos quando forem quando são comparados com a glória por vir do mundo por vir a ser revelada em nós diz Paulo em Romanos 8 e por isso ele vai dizer há uma ardente expectativa na criação ela geme suporta angústias até agora eu quero estar aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus que maravilhoso texto então Romanos 8 ecoa Hebreus 2 mundo por vir Hebreus 2 glória por vir Romanos 8 você precisa ler os dois textos juntos faça isso depois concluindo dez minutos se for possível concluir faremos em duas partes versículos do livro de Hebreus citou então o Salmo 8 como já comentamos gravado para ouvir posteriormente mais um comentário muito interessante sobre esse texto de Hebreus 2 Jesus assumiu natureza humana completa Deus isso é tão claro para todos nós espírito humano alma humana como nós como homem estava em um grau de glória inferior aos anjos correto os anjos tinham uma liberdade de ver a glória de Deus face a face eles estavam numa esfera celestial nosso Senhor Jesus em carne estava aqui numa esfera terrena ele tinha dores ele tinha fome ele precisava dormir ele tinha cansaço ele sofreu angústias então por um pouco Jesus foi feito inferior aos anjos e acho que agora você compreende essa expressão por um pouco já que falando sobre isso vou explicar para você o que significa essa expressão tendo sido feito por um pouco menor que os anjos tem dois sentidos e os dois tem que andar juntos andam juntos um pouco em termos de tempo e um pouco em termos de posição em termos de tempo significa Jesus por um pouco de tempo foi feito menor que os anjos não é? porque quando aquele tempo foi completado ele morreu ressuscitou ascendeu e assumiu uma posição que anjo nenhum está ele está sentado à destra da majestade nas alturas não é? mas por um pouco de tempo ele foi colocado em uma condição uma posição inferior aos anjos certo? por um pouco de tempo então implica em tempo guarde isso mas implica também em posição tempo e posição Jesus esteve em uma posição durante aquele tempo inferior à dos anjos nesse sentido quando ele estava na Galileia ele não podia estar na Pereia ele era um homem limitado agora os anjos não são assim os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço aqui e ali vão e vêm imediatamente por todos os lugares do universo não é? Jesus não podia fazer isso senão ele não viveria uma vida humana não seria homem seria um super-homem não é? então você entendeu bem por um pouco tempo e posição por um pouco foi feito menor que os anjos então vamos continuar o texto aqui Jesus assumiu natureza humana completa e como homem estava em um grau de glória inferior aos anjos sua glória estava até mesmo velada pela sua carne humana glória velada né? mas os anjos não tem glória velada tem glória expressa então ele estava em um grau de glória inferior aos anjos mas escute por causa do sofrimento da morte coisa que os anjos não enfrentaram coisas que os anjos nem poderiam enfrentar eles não poderiam ser nosso substituto na cruz do cavalo porque anjos não é? e anjos não são Deus não são Deus e nem são homens então eles não poderiam ser nosso representante como homens e nem poderiam satisfazer a Deus se eles se sacrificassem hipoteticamente porque eles não são o próprio Deus só o filho de Deus poderia satisfazer a Deus e somente o filho do homem poderia ser representante do homem então o nosso redentor tem que ser o filho de Deus e tem que ser e esse é o nosso Senhor Jesus Deus então ele estava em um grau de glória inferior aos anjos mas por causa do sofrimento da morte ele foi coroado de glória e de honra pois a sua vida perfeita o levou a ser exaltado soberanamente por Deus do Pai então mais um pequeno texto para nos ajudar e explicar o que nós estamos tentando dizer vamos para o verso 9 e nós então já podemos ir encerrando graças ao Senhor verso 9 diz assim vemos Hebreus 2 9 vemos toda aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos já explicamos isso então Jesus o nome desacompanhado tanto da palavra Senhor quanto da palavra Cristo porque está designando especificamente a humanidade de Jesus então Jesus por causa do sofrimento da morte é por isso que ele foi coroado de glória e de honra porque que ele assumiu uma posição gloriosa e honrada por causa da sua obediência até a morte morte de cruz por causa do sofrimento da morte para que continuando pela graça de Deus veja a beleza desse versículo ele provasse sabe qual é a palavra aqui no original provar o sabor de alguma coisa que você põe na boca ou saboreasse provar ó meus irmãos nós testemunhamos o salão 22 por que me desamparaste nosso Senhor Jesus provou a morte Deus meu Deus meu por que me desamparaste provaste a morte por todo homem algumas traduções desse verso pra você também quem sabe entendê-lo melhor ainda a tradução é da English Standard Version diz assim vemos Jesus coroado com glória e honra por causa do sofrimento da morte de modo que pela graça de Deus ele provasse a morte por todos agora é interessante que Darby na sua tradução desculpa ele traduziu o texto original de uma outra forma e ainda torna esse assunto da morte de Cristo mais amplo então escute a tradução de Darby com atenção vemos Jesus que foi feito por um pouco inferior aos anjos em função do sofrimento da morte o vemos coroado de glória e de honra de modo que pela graça de Deus ele provasse a morte por todas as coisas não apenas por todo homem mas provasse a morte por todas as coisas se ouviu bem essa tradução é um dos sentidos do texto grego aqui Darby não está inventando nada então a morte de Jesus seus sofrimentos e sua morte são colocados aqui numa amplitude muito maior ele não só provou a morte por todo homem graças a Deus ele fez isso mas ele provou a morte por todas as coisas sabe o que significa que a morte de Jesus tem o poder de restaurar todas as coisas criadas e não apenas o homem caído mas todas as coisas caídas o universo caído será que isso é coerente mesmo com o que a Bíblia ensina você se lembra de Colossenses 1 irmão verso 20 diz assim que Jesus havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas não diz todo homem Colossenses 1 20 20 21 reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas tanto nos céus como sobre a terra ou seja a morte de Jesus tem valor cósmico valor universal os sofrimentos e a morte de Jesus tem valor para restaurar todas as coisas criadas e não apenas o homem caído bendito seja o nome do Senhor então Darby vai traduzir ele provou a morte por todas as coisas agora por que Jesus foi feito menor do que os anjos aqui nós vamos concluir por que Jesus foi feito menor do que os anjos segundo o ensino de Hebreus 2 se você gosta de anotar aí seria bom que você fizesse com a sua meditação estudo oração adoração ao Senhor número 1 ele foi feito menor que os anjos por um pouco já explicamos o que significa tempo e posição por que ele foi feito por um pouco menor que os anjos primeiro versículo 10 de Hebreus 2 porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem esse é Deus certo então é convinha que Deus esse por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória Deus conduzindo muitos filhos à glória ou para conduzir muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor que eu gostaria de sugerir que a palavra grega melhor traduzida aqui é líder ao invés de autor líder da nossa salvação então aí está a primeira resposta por que Jesus foi feito por um pior do que os anjos porque ele precisava ser aperfeiçoado como homem para ser o líder da nossa salvação como ele seria líder da nossa salvação buscando explicar ainda melhor ele aperfeiçoado por meio dos sofrimentos obediente até a morte em meio aos sofrimentos ele prepararia para nós uma nova natureza divina vinda de Deus compartilharia essa natureza conosco e essa natureza nos prepararia e nos adequaria para a glória por isso Hebreus 10 diz conduzindo muitos filhos à glória você entendeu? por isso Jesus é o líder da nossa salvação ele compartilhou conosco uma natureza que nos adequa para a glória meus irmãos que coisa maravilhosa é essa que natureza nós recebemos do nosso Deus natureza divina que nos adequa nos faz idôneos para a glória então esse é o primeiro motivo segundo por que Jesus foi feito por um pouco menor que os anjos segunda resposta segundo Hebreus capítulo 2 agora são os versos 14 e 15 depois você leia aí para destruir a morte para destruir o diabo e para fazer propiciação por aqueles então que ele iria redimir propiciação fazer propiciação destruir a morte e destruir o diabo ele precisava ser feito por um pouco menor do que os anjos por que porque ele teria que fazer isso como homem como homem ele deveria destruir a morte porque a morte era um cativeiro para o homem como homem ele deveria destruir o diabo porque o diabo se assenhoriou do homem por direito porque o homem caiu voluntariamente então Satanás passou a ter direitos sobre o homem por causa do pecado então Jesus precisava destruir o diabo como homem não como Deus como filho de Deus seria muito simples destruir o diabo mas não seria moral como diz Isaías 9 Deus forte né então aí está o destruir o diabo nos dar um perfeito livramento e o último motivo está nos versos 17 e 18 aí de Hebreus 2 ele por um pouco foi feito menor do que os anjos vivendo uma vida humana para que pudesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus número 3 terceira resposta ele se fez homem por um pouco menor que os anjos para ser misericordioso conosco em nossas aflições provações tentações misericordioso e fiel sumo sacerdote e aqui então meus irmãos nós conseguimos concluir graças ao Senhor e vamos concluir com o texto do livro de Apocalipse então por favor abra aí para terminarmos Apocalipse 19 e com esse texto nós terminamos antes de ler o texto Apocalipse 19 vou fazer uma pergunta qual é a posição hoje desse que foi feito por um pouco menor do que os anjos qual é a posição desse filho do homem hoje qual é Hebreus ou Apocalipse 19 vamos destacar o verso 12 e o verso 16 os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça há muitos diademas diadema fala de autoridade e realeza meus irmãos aquele do Salmo 8 o filho do homem Jesus por um pouco feito menor do que os anjos onde ele está hoje por causa da vida que ele viveu ele está numa posição exaltada desta da majestade nos céus de modo que na sua cabeça há muitos diademas autoridade e realeza absolutas ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo e o verso 16 tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito esse nome que é dito foi dito no verso 12 que ninguém conhece senão ele mesmo no verso 13 diz que o seu nome se chama o verbo de Deus está vendo aí no verso 16 então diz que o seu nome é rei dos reis e senhor dos senhores por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra então meus irmãos o Salmo 8 concluindo aqui se refere ao filho do homem o Senhor Jesus que cumpriu o propósito de Deus e o destino designado por Deus para todo homem de tal modo que ele sendo também o filho de Deus ele pudesse compartilhar conosco o homem redimido por ele todo o resultado da vitória que ele obteve glória honra domínio governo e tudo que implica o reino do Senhor então esse é o sentido do Salmo 8 o Salmo messiânico maravilhoso que o Senhor encha os nossos corações com esse senso de destino senso de destino para que nós não tenhamos uma visão curta limitada pequena que se envolve com coisas pequenas circunstâncias problemas ambições metas preocupações ansiedades que o Espírito Santo aclare para nós o imenso destino para o qual Deus nos preocupa em Cristo e hoje um destino garantido porque o Filho do Homem está sentado à testa da majestade nas alturas por causa do sofrimento da morte ele foi coroado de glória e de honra e provou a morte por todas as coisas graças ao Senhor vamos então orar concluímos aqui uma outra oportunidade que tivemos nós seguiremos ainda com os salmos outros salmos messiânicos vamos orar oh bendito Pai Celestial nós somos tão agradecidos porque em Cristo Jesus nós fomos redimidos muito obrigado por esse precioso sangue e obrigado porque agora nós podemos cumprir o propósito para o qual o Senhor criou o homem obrigado porque temos garantido uma participação em tudo o que um dia se revelar como pertencendo a ti ó filho do homem tudo que é teu também é nosso pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para esse senso de destino para que não vivamos vidas pequenas enroladas embaraçadas ajuda-nos Senhor levanta nossas cabeças para que vejamos a Jesus coroado de glória e de honra porque sabemos que este é o segredo para vivermos a vida cristã num mundo imperfeito num mundo caído em fracassos internos ou externos vemos todavia Jesus coroado de glória e de honra que os nossos olhos não se afastem dessa visão celestial assim nós te pedimos Pai em nome do Senhor Jesus Amém